Fala aí CronosVolte Nesse vídeo trazendo mais um episódio de Minecraft pessoal E hoje estamos aqui em mais uma casa totalmente automática Automática não, automática de Redstone É uma mansão realística mano, se liga galera Essa aqui é uma mansão bem maneirinha mesmo Mano, tem muita Redstone aqui, tem muita coisa bem interessante que eu vou mostrar pra vocês Mas, porém, quando eu tô travando, no entanto, antes de eu começar a mostrar Eu conto muito com o joinha de vocês Então, galera, like no vídeo, tapa no like aí, beleza? Pra me ajudar E, então, vamos começar aqui a mostrar a casa Aqui você já pode ver a fachada da casa, que é tipo uma mansão mesmo Tem tipo um jardinzinho na frente, pá, aqui né mano Mas, plantação, né, plantação O cara demorou aqui, ó, cinco dias pra fazer toda essa mansão aqui E ele colocou bloco por bloco, pelo menos é o que ele diz aqui, né Beleza Bom, aqui a gente tem uma senha pra poder entrar na casa, né Que no caso é assim, é pra cima, então é cima, baixo, ó Cima, baixo, cima Caramba, eu sou burro Cima, baixo, cima, baixo, baixo E aí? Tchacabum! Vai abrir a porta da casa Abriu a porta aqui, né mano? Agora a gente pode vir aqui, ó Aqui a gente acende as luzes E também liga, se tem como fazer isso, né A gente liga a cascata Olha só A cascata é ligada aqui, pessoal, se liga E as luzes também Bom, aqui atrás tem uma porta, né Só que, tipo, só abre por lá Uma porta meio que secreta, né Então depois a gente volta aí Bom, aqui nós temos já de cara aqui, ó A dining room, né Dining room, dining room Que é a mesa de jantar Aqui é a sala de jantar Acendemos as luzes aqui, né E mano, se liga galera Aqui, mano, a gente tem o Bertie A galinha Bertie E a galinha Fredrick Eu acho que eles ficam botando ovos aqui, né Os ovos vão caindo pra fora Que nem tá quinto Vai caindo todo o ovo aí Eita, caramba! Caraca, já nasceu um filhotinho aqui, mano O ovo tá bom, hein Vai, vou libertá-los, galera Libertem-se Vocês são livres agora Bom, e aqui a gente tem o seguinte, pessoal Aqui a gente tem porta, né A porta tá fechada A gente clica aqui, ó E a porta de vidro vai se abrir Olha só, bem maneirinha A porta abre E aqui a gente tem uma outra sala A gente pode vir aqui, ó E... Aqui, ó Acender as luzes aqui, ó As luzes da casa vão acender Aqui, ó A livraria, né A biblioteca da casa E olha que interessante A gente vai clicar aqui, ó Olha o que vai acontecer Mano, vai nascer Vai subir aqui Umas cadeiras e uma mesinha Muito, very, very crazy Mesmo de verdade, né, pessoal Bom, agora vindo pra cá A gente tem aqui Uma outra Um outro ambiente, né Aqui a gente tem um banheirinho, ó Pá Ah não, aqui é a garagem Ó Aqui a gente tem a garagem Como vocês podem ver Tem umas mesas de ferramentas Aqui, pá E aqui, mano, é o seguinte, ó A gente pode abrir Ou fechar Aqui, ó O portão da garagem Olha que bacana, velho Ó, abrimos a porta da garagem Aqui tá a garagem, ó E agora a gente pode fechar também A porta Olha só que fera, velho Ó, vai fechar a porta E fechou Já acabou Caraca, é muito, velho, com isso daqui Bom, aqui a gente tem tipo umas Uns móveis, né Uns móveis pra tentar ser aqui Uns armarinhos, pá E aqui, mano Aquele negócio A gente coloca O carro aqui Levanta Pra poder mexer Embaixo do carro A gente pode levantar E abaixar essa parada, né Bom, pra cá A gente tem apenas A saída da casa Não vou mostrar agora, né Então vamos voltar Pra cá Vamos voltar aqui Ok Voltando aqui, pessoal Aqui em frente A gente tem Uma porta de vidro também Que a gente pode Abrir ou fechar, né Aqui no caso É uma sala de música Sim A gente pode aqui, ó Ih, a luz tava cedo já, mano Vou acender as luzes aqui A gente pode acender Apagar as luzes Ó, isso aqui era pra ser Um microfone Isso aqui Isso aqui Era pra ser uma guitarra Uma guitarra E aqui, mano Aqui as caças de som, obviamente E aqui uma bateria Você que gosta de bateria aí, ó Hein Bateria funciona, mano Ó, já começa a tocar a bateria aqui Ok Vamos passar embora aqui, então E vamos voltar Beleza Vamos voltar aqui pela porta, mano Tô até perdido A casa é tão grande Tô até perdido Beleza É aqui, ó Pronto O que que tem pra cá? Ah O que que tem aqui? Beleza Luzes, luzes, luzes Pronto Acendi as luzes da casa aqui, ó Do banheiro, né Olha só, galera Aqui, ó Temos uma banheirinha Que se a gente clicar duas vezes aqui Ela esvazia E também enche de água, né Aqui umas pias Aqui as lâmpadas E aqui é o seguinte Isso aqui é tipo Uma Como se fosse um vaso Mas Ele não é pra você ficar em cima dele Ele é o seguinte Você pode vir aqui Eu clicar e colocar Todos os itens que você quiser aqui Depois você dá descarga, né, galera Quando você dá descarga Os itens vão desaparecer do mundo Eles vão tipo Ser Vai pro esgoto Os itens Então você pode usar Aquele Vamos deixar a luz do banheiro acesa, né, mano Pra gastar energia Assim que é bom Beleza Bom Primeiro eu vou mostrar O primeiro andar da casa Depois eu volto ali, né Aqui a gente abre A outra porta Que é a parte mais legal De todas, né, galera Ó Pera aí Aqui a gente tem A cozinha, pessoal Então a gente vai vir aqui, ó Vamos acender as luzes da cozinha Beleza Acendemos Aqui a gente pode Ligar ou desligar Aqui a pia, né A torneira E aqui, mano Você liga, ó Aqui a gente coloca As cadeirinhas Pra tomar café Pra comer ou não E aqui é o seguinte, mano A gente tem tipo um grill Aqui na nossa cozinha Que é o seguinte A gente pode vir aqui, ó E pegar carne, né, mano Ó A gente pode pegar carne crua Aqui Vamos pegar umas carninhas Aqui, né, velho Aí o que a gente faz? Se a gente clicar aqui A gente pode acessar Aqui atrás E colocar o carvão, né Pra gente cozinhar as carnes E depois é o seguinte O nosso grill É esse aqui A gente vem Eita caramba Pega a carne A gente está com a carne aqui, pessoal Ó Ele vai acender A gente está com a carne aqui Ele vai ligar E daqui um tempinho Todas as carnes que você colocou Vão aparecer aqui, ó Então é bem fácil De você cozinhar a sua carne Vai aparecer aqui no baú Você pode pegar, né Aqui nós temos Uma geladeirinha Que tem torta Temos água Gelo E cabbage, né É torta, mano Não, isso aqui é pumpkin É, pumpkin pie Beleza E pra cá Nós temos outro ambiente Que no caso É uma salinha, né, velho Uma sala aqui, ó Temos uma lareira, né Uma lareira Open or closed door Aqui nós temos Aquela porta da entrada Que eu falei Que só dava pra abrir Pelo lado de lá, né Que no caso é esse lado aqui A gente abre a porta aqui Bom, aqui nós temos Uma lareira, pessoal Mas olha que Bem maneirinho mesmo É tipo que Realmente, né Que very crazy Peraí que eu vou pegar Uma tocha Porque Tá escuro, né, mano Vou colocar uma tocha aqui Só pra vocês enxergarem, pessoal Quando a gente Ó, por exemplo A lareira tá ligada aqui, ó Beleza Ligou Tem uma passagem secreta Se você clicar aqui, pessoal Você pode descer Até aqui na parte de baixo E aqui vai ter um baú Que você pode esconder As coisas que você quiser E aqui uma caixa de música, né, mano Então é bem maneirinho Quando você terminar Você pode vir aqui Simplesmente E ligar a lareira Novamente Beleza Acabamos essa parte aqui Também temos As luzes, né, mano A gente pode acender As luzes aqui da sala Eu sou muito idiota Eu não tinha acendido as luzes Beleza Bom, vamos ver se a carne tá pronta Ah, nossa carninha Que a gente jogou ali Já tá pronta, pessoal A gente pode pegar aqui E comer, né Beleza Agora vamos aqui Para a parte De cima da casa, né Aqui na parte de cima Nós temos alguns quartos E outras coisas Bem interessantes Então Bora chegar Aqui em cima, ó Beleza Vou limpar meus itens aqui Pronto Aqui temos tipo Um lugarzinho para ir E aqui Nós temos um corredor, né, velho Mas antes Eu tenho que acender as luzes Onde que eu acendo As lâmpadas aqui, moleque Deixa eu acender as lâmpadas aqui, pessoal Aqui, ó Beleza Acendi as lâmpadas aqui E vamos mostrar para vocês, né Aqui é um Tem um cachorrinho aqui O Jeffrey Que é o mascote da casa Aqui é onde a gente entra, né Aquela cascata Fica aqui Aqui nós temos quartos Temos o primeiro quarto Nada demais nesse quarto Um baúzinho Uma cama, né Esse outro quarto aqui Nós temos Ih, tem um cara aqui, meu Eita, caramba Peraí Vou até sair daqui Foi mal, senhor Bom E para cá, galera A gente tem Aqui a outra área Eu vou acender as luzes aqui Pronto Já acendi as luzes aqui Pessoal Aqui a gente tem uma paradinha Para fazer poções Tipo assim Você pega aqui o potinho com água Coloca aqui E depois você faz as poções Quando você clicar aqui A poção vai aparecer bem aqui Nessa chest, né Beleza Vindo para cá A gente tem um outro quarto Bem gigante Aqui temos a televisão E aonde temos as luzes Cadê a lâmpada? Ah, aqui, ó Aqui são as lâmpadas Beleza Acendemos as lâmpadas E também a gente pode Acender, ligar, né A televisão Clicando aqui A gente liga a televisão Pessoal Agora a gente pode até Apagar as luzes Para vocês verem Como a televisão está iluminada Ou seja Está ligada, né E aqui temos uma caminha Beleza Partindo para cá A gente tem aqui, ó Um local Que é tipo um armário A gente pode Apertar um botão aqui Que vai trocar as armaduras A gente pode pegar O que é bem Very crazy Mesmo Olha só Vai trocando as armaduras aí, né E a gente pode pegar Para usar Bom E para cá O que é que tem? Aqui eu já mostrei Não, não mostrei não Aqui é tipo um closet, né, mano Tem tipo um guarda-roupinha aqui, ó Você pode até ficar aqui escondido Se você quiser Bom E para cá O que é que temos aqui? E aqui temos um banheirinho Um lavabo Flick Lever Twice Aqui, ó Ah, beleza A gente pode vir aqui, ó, mano Eita, caramba Pera aí Vai aumentar no chuveiro Uhul A gente pode tomar um banhezinho aqui, né, pessoal Vamos desligar o chuveiro Porque não pode gastar água Porque estamos em crise, né Bom E para cá É aquele lugar Que eu já mostrei para vocês, né Bom Agora vamos lá para baixo, pessoal Porque tem uma outra parte aqui da casa Que eu ainda não mostrei Que é a parte de fora Oh Que coisa de bonitinho A galinha está aqui com ele Estão sendo filhotinhos E olha lá Fiz aí Fiz dois irmãozinhos Para vocês ficarem juntos aí, beleza Olha lá Beleza Aqui fora da casa, pessoal A gente tem a parte do jardim, né E aqui temos o que? Temos um pula-pula, mano A gente pode ligar o pula-pula E ficar aqui, ó Uhul Ó Uhul Uhul Fica pulando aqui, ó Caraca, moleque Isso é muito bom de pular no pula-pula, hein Beleza Vambora daqui, então Bom Para cá, galera A gente tem, tipo assim Aqui nós temos Um local para você escapar Da sua casa Vamos supor que você está no modo aventura Que você não pode quebrar blocos Nem nada, né Você vem aqui Entra E... Opa, errei, ó Você vem aqui, ó Entrou Uhul Você vai jogar daqui para cima no teto E você pode escapar da sua casa aí Caso alguém tente te assaltar, né Alguma coisa do tipo Bom Aqui nós temos, tipo Um joguinho, né, mano Acho que vocês Já viram esse jogo A gente precisa de um arco Vou pegar um arco aqui, né, mano Acho que vocês Já viram esse jogo Que você tem Festa de aniversários Que você tem que acertar A bolinha No botãozinho lá E a pessoa que está sentada Na cadeirinha Cai na piscina de bolinha É tipo esse, ó Aqui a gente tem que ficar aqui com o arco E ali Tem que acertar Aquele negócio ali atrás Que no caso é um barquinho Quando a gente acerta, ó Uhul Quando a gente acerta O cara cai na água Só que no caso aqui Ele morre, né Porque ele não consegue nadar Ele vai morrer afogado Coitado Peraí, eu vou te salvar, cara Vou te salvar Beleza Nossa, salvei o cara, véi Sou muito bondoso Meu Deus Mas, galera Basicamente Essa daqui É a mansão De um Ah, não Calma Calma que ainda falta Uma coisa, galera Falta a passagem secreta Aqui ainda, mano Aqui do lado A gente tem uma passagem secreta Olha só Então aqui, ó É baixo, cima, baixo Cima, baixo Que é a senha Então, ó Beleza Quando a gente ativa a senha A gente vem pra outra salinha Que a gente tem que colocar Outra senha Então aqui, ó É baixo Baixo Cima, cima Baixo Vai abrir uma porta secreta Aqui, pessoal E aqui temos outra senha Beleza Caso a gente não queira colocar a senha Não saiba a senha A gente só quiser entrar aqui Olha o que vai acontecer A gente passa na porta laser E tchacabum A gente cai na lava E morre, cara Assim, é muito bacana Esse sistema de redstone aqui Então a gente tem que acertar a senha, né A senha, no caso aqui, ó É baixo, cima É baixo, cima Baixo, baixo Baixo Agora se a gente pode vir tranquilamente E passar aqui, ó A gente não vai cair, né Na lava E aqui nós temos uma sala Cheio de coisas Que a gente pode guardar Tudo que a gente quiser, né Então, galera Basicamente isso aqui foi a mansão De redstone de hoje Uma mansão bem completa, né Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de largar o seu joinha E se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau